Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Malu, seja todos bem-vindos ao canal. Vamos parar mais um vídeo aula de hoje? Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um lindo bode, gente, eu falo bode, a gente fala macaquinho, tá? Pra bebê, tá? Então, vou utilizar esse shortinho aqui, ó, tamanho 1. E uma blusinha também, tá? Tá? Olha, o que que você vai fazer? Você vai pegar seu papel, precisa do papel essa modelagem, tá, gente? Vai dobrar ele ao meio com 18, tá? 18 de... Aqui 18, tá? Então, dobrei ele com 18, vai ficar assim. Vou posicionar meu short do seu lado pra cá, porque a gente não vai utilizar esse gabião aqui, tá? Vou dobrar minha blusinha aqui, tá? Porque a gente vai aproveitar somente a cavinha e o nosso decote. Vamos que vamos? Então. Dobrei meu papelzinho, né, gente? Com 18, que vai dar 36, ok? Vou mostrar pra vocês a altura. Olha. Altura total, gente, de 43. Bom, marquei minha largura total. Aqui, eu vou vir agora com a minha. Se for de manguinha aqui, você já vai dobrar, tá? Que agora, gente, vocês vão riscar. Aqui, ó. Vou riscar até com o pincel pra vocês verem certinho. Olha. Cheguei aqui na cavinha, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. Tá assim? Olha. Vocês vão direitinho. Olha aqui a cavinha. Fica a cavinha? Olha. O ombrinho. Olha. Aqui está meu decote. Olha. Medi no decote. E aqui está. Ok? Vai ficar assim mesmo. Ok? Agora, eu vou cortar pra ficar mais fácil pra gente trabalhar, tá, gente? Vou começar cortando aqui. E... Aqui. Vou mostrar pra vocês a altura certinha. A altura. Vou tirar esse papel aqui pra ficar mais fácil. Olha, gente. Ficinho, vai ficar assim, ó. Parecendo uma blusa, tá? Vai ficar quadrado assim mesmo, tá? O meu ombrinho, gente, tá de... Tá de sete, tá? A minha cavinha tá de oito. Oito e meio, aliás, gente. Então, a altura dele, quarenta e três por dezoito. Dobrado. Vai ficar assim, tá? Aqui, gente, eu vou só medir menos um centímetro, um centímetro e meio. A gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. Só dá uma... Pega a sua régua, medir um centímetro, coloca a régua e vem, tá? E aqui é só você acertar. Até chegar embaixo. Ó, gente, pra não ficar tão quadrado, tá? Aqui, você vai medir onze. Ó, medir onze. Faz a bolinha. Aqui, gente, olha aqui na dobra. Você vai medir cinco, tá? Cinco não, gente. Pode ser seis, tá? Seis. Fiz a bolinha. Uma bolinha aqui de seis. E a bolinha daqui pra cá, de onze, tá? Vou pegar meu pires, tá? Ou alguma coisa que você tiver redondo. Aqui, vocês podem vir ligando uma na outra. Eu, como eu quero a minha, mas... Arredondadinho, brinca do brinchinho. Aí, eu pego o pires, né? E aqui, gente, é só vocês cortarem. Olha. Aqui vai ficar assim, tá? Aqui a gente redonda certinho aqui, tá? E acerta pra ficar bem bonitinho. Olha, gente, fiz isso. Vocês vão medir, olha. Aqui, vocês vão medir quatorze. Aqui, gente. Quatorze. E aqui, gente, olha aqui, ó. Não tem nada aqui. Como se você tivesse aqui, você vai medir dezesseis, tá? O que eu vou fazer? Então, eu vou medir novamente. Vamos pra quem não entendeu, gente. Vou medir aqui no meizinho do seu ombro em quatorze, tá? E aqui, no meio. Aqui, você vai ligar só a fita aqui até aqui no final e medir dezesseis e fazer a bolinha, tá? Ainda, gente, vocês vão medir, olha, aqui, olha, daqui pra baixo, vocês vão medir dois e meio, tá? Vocês mediram, vocês fazem um pontinho aqui em cima. Olha, aqui, vai só acabar um, dois e meio, tá? Por quê? O que eu vou fazer, Malu? Aqui, a gente vai ligar um pontinho ao outro, olha. Olha que fácil. Trouxa o prato, pra gente, trouxe o prato, pra ficar mais fácil, mas nem vai ser necessário, gente. Aqui, você já posiciona seu prato. Olha. Aqui vai ficar assim, ok? Novamente, pra quem tiver dúvida, medir dois aqui, olha aqui, da parte do final da cavinha, medir dois, marquei, tá? Aqui, eu vim aqui e medi quatorze e tinha marcada a bolinha, né? E aqui foi dezoito, não foi, gente? Eu não lembro mais, não. Dezesseis, gente. Dezesseis e fiz a bolinha. Então, aqui foi dezesseis e aqui quatorze e aqui dois. Eu só liguei as bolinhas, tá? Por quê? Porque agora a gente vai cortar pra fazer o nosso detalhe. Olha. 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 Olha, a gente vai ficar assim, com desse jeitinho, ok? Olha, gente. Então, a parte da frente tá prontinha. A gente vai deixar ela aqui separada pra gente fazer a parte de trás. Olha, gente. A parte da frente, você pode usar a parte de trás, perdão, essa daqui é da frente. Deixa eu escrever aqui. Frente. Você pode usar a parte de trás como referência. Porém, aqui, você vai deixar dois centímetros a mais, tá? Olha aqui. O que que você vai fazer? Vai só colocar a parte da frente aqui. Do mesmo jeitinho, ó. Ele pode riscar de uma vez. Olha. Aqui. Tá? E olha aqui, gente, ó. Vocês veem aqui na cabinha. No ombrinho. E aqui, gente, olha aqui, ó. No decote, vocês veem de descer pra cá, vocês vão aumentar três e meio centímetro. Aumentei aqui essa bolinha. Por quê? Porque, ao invés de ficar com esse decotão, o decote dele é menor. Olha aqui, só você ligar. Prontinho, gente. Aqui está a nossa parte de trás, parte das costas. Tá? Então, você vai seguir somente do mesmo jeitinho. Olha, vamos cortar e já mostro pra vocês. Vou cortar o decote, olha aqui, gente, da parte das costas. Olha. Nossa ombrinha. Aqui, gente, não vou cortar aqui ainda. Aqui, onde é a gente descer até aqui? E a gente vai vir só até aqui, ó. Com vinte e quatro centímetros. Se você quiser menor, com vinte, só pra passar vinte centímetros a vinte e quatro. Eu vou deixar o meu com vinte centímetros, tá? Aqui a gente corta. Ó, cortei o vinte centímetro, corta a parte de baixo aqui, do mesmo jeitinho. E aqui está a minha parte das costas, a parte de trás. Olha, gente, pra nossa golinha, olha aqui. Peguei a parte do encaixe da frente, tá? Vou dobrar ela aqui, porque aqui a gente vai tirar a altura da nossa golinha. Olha aqui, ó. Você vai colocar a sua fita aqui, até chegar aqui, tá? Olha, a minha tá dando vinte e um centímetro. Vinte e um centímetro e meio, ok? Olha aqui. Porque aqui vai ser meia parte da golinha, tá? Vamos lá? Olha, gente. Dobrei um papel, pra gente dar o molde da golinha. Vou pegar a metade de vinte e um, que a gente disse, né? Dez e meio. E vai dar, olha, dez e meio. O que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou marcar dez e meio. Olha aqui. Só que aqui, gente, tá vendo que tá dando a largura pra cá? Tem que dar largura de seis centímetros. Vou pegar outro papel e já mostro. Olha, gente, então. Medi meus dez e meio aqui. Peguei outro papel pra dar... Tem que dar esse tamanho aqui, ó. Certinho. Pra gente fazer a golinha, já fica pontinho. Então, medi meus dez. Vou pegar meu pires. Ó, tchau. Desculpa, licença um pouquinho. E a gente vai arredondar aqui, mais ou menos. Ó. Chegou aqui no meio, vocês veem com o pires lá desse lado aqui. E vem. Fiz isso. Olha aqui. Aqui você vai medir. Pode medir sete, gente. Pra gente tirar a costurinha. Fica bem bonito agora. Medir sete. Olha. Medir sete. Medir. Vem rodando, gente. Godei, né? Sete pra ficar bonitinho. Olha. Sete. E sete. E agora, Malu, o que que eu faço? Agora, a gente vai ligar. Quer pegar seu prato também? Pode. Eu vou pegar o prato e já mostro pra vocês. Olha, liguei. Já vai ficar a golinha. Olha, gente. Se você quiser um pouquinho de usar o prato, vem aproveitando a bordinha dele. Olha. Ok? E fica assim. Aqui também você pode já aproveitar que ele tá na mão. Olha como fica bonito. Ok? E aqui a gente vai cortar. Vou cortar e mostro pra vocês. Deixa eu cortar. Bom, gente. Aqui a gente divide ele, né? Olha. Isso vai ficar assim, tá? As duas partes. Aqui a gente pode arredondar, se você quiser. Olha. Já aproveita e arredonda. A parte da frente. Se você quiser a parte de trás também, você já aproveita e arredonda. Ele. Ok? Então, esse tá no molde da nossa cola. Olha, gente. Pra nossa manguinha, eu vou medir 17,5. 17,5. Por 9, gente. Malu, eu quero é um pouquinho maior. Faz com 18. Pode fazer o tamanho que vocês quiserem. Aliás, não muito do jeito que vocês quiserem pra ficar bonitinho aqui, tá? O que que eu vou fazer? Aqui, gente, você vai medir meio centímetro. Bem pouquinho. Só aqui. Só pra gente começar a arriscar, tá? Pode medir. Faz o pontinho. E aqui, você vai fazer uma bolinha grande. E aqui, a gente vai só ligar. Olha. Liguei aqui. E aqui. Essa aqui é a nossa manga, do nosso bol. Bol de gente, né? Bora e mano. Olha, gente. E aqui, você só cortar. Tá? Ela é uma manguinha muito fofa. Olha. Fica assim. Ok? Lembrando, gente, que a minha modelagem é assim. Eu ensino através da peça pronta. Então, o meu intuito é ensinar do jeitinho que eu aprendi pra vocês. Passar o jeitinho que eu aprendi pra vocês, com todo carinho. E vamos que vamos? Olha, gente. Vou pegar a minha parte da frente. Dobrei meu tecido, tá? E aqui, é só vocês segurarem. Ou se vocês quiserem arriscar, também pode, tá? E cortar. Não tem isso. Ó. Então, a gente já tá passando aqui o nosso tecido. Lembrando, gente. Se você tá gostando da modelagem, deixa o seu like do amor aí. Olha, gente. Aqui o decote. Olha, gente. E aqui está a minha parte da frente, tá? Aqui a gente arredonda mais um pouquinho. Olha, gente. Quando eu digo arredonda um pouquinho aqui, é porque pra acertar esse arredondado aqui, ó. Se vocês ficarem meio assim também, vocês acertam, tá? Pra ficar bem bonito. Ok? Olha, gente. Aqui está a parte da frente, tá? Eu já vou cortar ela. Olha aqui. Eu coloquei um punhetinho aqui pra ajudar a segurar. Ok? E aqui a gente vai seguindo. Do mesmo jeitinho. Se você quiser arriscar, mas não tem necessidade. Olha aqui esse detalhe. E é só seguir o arredondadinho. Ok? E tá prontinho a nossa parte da frente. Olha, gente. Pra parte das costas do mesmo jeitinho, ó. Só vocês seguirem e cortarem. Tá? Porque o molde já tá prontinho. E a gente segue e corta até chegar aqui. Olha, gente. Deixei aqui certinho pra mostrar pra vocês. Olha como que a gente faz. Opa. Deixa eu tirar o arredondado aqui. Olha aqui. E a gente segue, corta o nosso centímetro. Que é 20. Né, gente? Vou deixar com 20. Tá? E tá certinho. Vai ficar assim a parte de trás. Ok? Olha, gente. Só um lembrete. Os dois centímetros que eu mandei deixar um pouco maior aqui. É se vocês quiserem aqui até embaixo, tá? Se você for fazer igual eu, pode deixar do mesmo tamanho. Tá? Então, só uma correção. Ok? Então, tá aqui a parte de trás. Olha, gente. Pra cortar a golinha, você dobra a ponta do tecido assim, tá? Se você quiser ele em viés. Apesar que os unicórnio vai ficar de cabeça pra baixo, gente. Olha aqui, ó. Cortei. Vamos riscar ele aqui. Dobrei. E aqui a gente prende com o alfinete, tá? Pra gente cortar. E aqui, gente. Prende com o alfinete, é só seguir certinho. Olha. Aqui, se você acompanha o arredondado, vocês vão fazer isso, gente, quatro vezes, tá? Olha. Acompanha o arredondado certinho. E até chegar ao final. Olha, gente. Então, você vai fazer esse processo quatro vezes, tá? E aqui você corta aqui. Ok? Só lembrando, gente, você não esqueça de arredondar o lado de trás, tá? Se você tiver dificuldade... Opa, perdão. Você coloca o lado da frente com o lado de trás e já arredonda junto, tá? E você vai cortar quatro vezes, ok? Olha, gente. Pra manguinha, você vai fazer o mesmo jeito. Olha. Só cortar duas vezes, ok? E aqui está a sua manguinha, ok? Olha, gente. Cortei as duas, vou deixar reservadinho. Vou mostrar pra vocês a pecinha cortada, tá? Bom, gente. Aqui está a parte de trás, a parte da frente, o detalhe da parte da frente, nossa manguinha e a nossa golinha. Vamos pra costura? Então, vamos começar a costura. Como que a gente vai começar? Olha, vamos pegar a parte da frente. E aqui, gente, daqui, embaixo aqui, mais ou menos. Vou medir aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, oito centímetros na cavinha. Olha aqui, ó. Oito centímetros, vocês podem dar um pique. Por quê? Porque a gente vai começar a franzir ele. Olha, deu o pique. E aqui a gente vai franzir do pique até aqui. Vamos lá? Vou voltar minha máquina no último ponto, mas vocês podem franzir do jeitinho que vocês acham melhor. Ok? Olha. Aqui, agora, a gente franzi. Pega o seu jeitinho mais fácil e deixa já franzidinho. Olha, gente, franzir vai ficar assim, tá? Só aqui no meizinho. Aqui tem que dar certinho até chegar aqui o seu franzidinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai prender aqui o meizinho. Se você quiser, o meu jeitinho tá brincado aqui, mas vocês podem dar um piquezinho pra ele não ficar à toa, tá? Olha. Dei o pique. Coloca o alfinetinho. E pode começar aqui no pique mesmo, pra ficar mais fácil. Aí, a gente vai passar a costurinha aqui, ok? Olha, gente. Olha, gente. Aí, a gente vai passar até esse cantinho daqui, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Olha. Fechei uma parte, agora a gente vai fechar a outra, tá? Olha. Cantinho com cantinho. E vamos até chegar ao finalzinho. Olha, gente. Fica assim. Agora, eu passo meu zigue-zague, o meu overlock. Bom, gente. Fui lá, overloquei, tá? Passei aqui. Agora, a gente passa uma costurinha aqui. Olha aqui, gente. Bem aqui em cima aqui, tá? Pra ficar bonitinho o nosso peitoral. Vamos lá? Você passa bem entregarzinho, com calma, tá? Pra ficar bem bonitinho. Ó. Vou passar todo até chegar ao final. Olha, gente. Terminando. Olha, vou mostrar pra vocês como fica. Olha aqui, tá? Agora, a gente leva o ferro novamente e dá uma passadinha. Olha, gente. Vou deixar minha parte da frente reservada, pra gente começar na parte das costas. Olha, gente. Pra esse abertura aqui, eu deixei de 20 centímetros. Fui lá, cortei uma tira de 24 por 9. O que que você vai fazer? Malu, não tem overlock? O que que eu faço? Aqui você dá uma... Passa a sua costura aqui na beiradinha, tá? Porque aqui, a gente vai abrir ela também. Olha aqui, ó. Daqui até aqui, no meio. A gente vai abrir 20 centímetros, gente. Ó, gente. A abrir vai ficar assim, tá? Aqui, eu vou deixar essa partezinha reservada, que eu fui lá, cortei. Deixa eu medir pra vocês. Pra gente fazer nosso... 15 centímetros por 1 e meio. Olha aqui, gente. Bem pequenininho. Passei as pontinhas aqui. Pra gente fazer o lugar de colocar o botões. E aqui, se você tiver fitinho, melhor ainda, tá? Aqui, a gente dobra. Olha, aqui sim. Então, se você tiver fitinho, você pode fazer com a fitinha, tá? Eu vou fazer com a tricoline mesmo, ok? E aqui, a gente passa só a costurinha. E deixa ela reservada. Bom. Você vem dobrando. Segurando. Tá? Bom, gente. Terminei. Vai ficar assim, ó. Bem fininho, tá? Aqui, eu vou dividir ela em duas. Você pode dividir até em mais, porque ela é pequenininha. Olha aqui, ó. Como eu vou precisar de duas, vai ficar assim, ok? Olha, gente. Vou virar direito com direito, tá? Olha, direito com direito. Aqui, você coloca um bonitinho pra te ajudar melhor. Só pra segurar um pouquinho. E aqui, gente. Olha aqui, ó. Você vai pegar seu... E você vai dobrar ele assim ao meio. Se você quiser passar uma costurinha também, pode. Olha aqui. Opa! Assim. Você faz assim, tá? Olha, gente. E aqui, você vai... Olha aqui. Você vai afastar um pouquinho. Afastei. E você coloca ele aqui, ó. No primeiro. Deixando um espaço onde você vai tirar... A sua costurinha, tá? Olha, você pode colocar o finito segurando. Até você levar na máquina. Olha, gente. Peguei o outro. Dobrei. Assim. E do mesmo jeitinho. Vou colocar ele com espaço de... Pequenininho. Então, eu não quero ele muito... Eu quero ele mais abertinho nas costas, tá, gente? Olha. Assim. Dois botõezinhos só. Se você quiser até aí embaixo, pode fazer também, tá? E aqui a gente passa a costura. Cheguei aqui e vem novamente. Vamos lá? Vou passar aqui só pra gente segurar e eu mostro pra vocês novamente. Ok? Olha. Olha. Vou segurar ele aqui só pra mostrar pra vocês novamente. Prendi ele, gente. Olha. Aqui agora a gente tá tranquilo. O que que a gente vem? A gente vem com a costurinha seguindo. Olha. Faz o quadradinho. Olha. Faz o cantinho. Vem. E até chegar aqui novamente. Ok? Então, tem ele. Então, vamos aqui. Olha aqui. Já fica certinho. Do lado aqui. Se você quiser colocar até embaixo, pode colocar também. Tá? Então, a gente segue aqui e faz o quadradinho. Vamos aí, vamos? Olha. Você olha direitinho o cantinho. Olha. Parei. Pus a agulha dentro da marca. Virei. Parei novamente. E vamos até chegar ao final. Olha. Aqui, gente, a gente vai dar um pique. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Olha. Aqui, a gente dá um pique aqui. No cantinho. E aqui. Até chegar no final, se você der conta, tá? Fica aqui. Olha, gente. Fica assim, ó. Tá? Vou lá levar o ferro de amostra pra vocês. Olha, gente. Um lembrete. Dá uns piquezinhos aqui pra facilitar. Na hora que você for virar, tá? Então, lembrando que eu esqueci de falar. Olha aqui. E aqui, a gente leva o ferro. Virando todinho. Tá? Desse jeitinho aqui, ó. Ok? Vamos lá, o ferro. Bom, gente. Olha como fica fofo o detalhe. Olha aqui, ó. Passei. Tá? Não levei vocês lá, o ferro, porque não tem jeito de eu levar o celular pra lá. Olha aqui, gente, ó. Então, aqui, a gente prende aqui com o pinetinho até a gente pregar o botão. Se você quiser pregar o botão, já também pode, tá? Então, a gente vai deixar ele aqui. Vamos pegar a nossa parte da frente. A gente começar a trabalhar com os dois. A gente vai prender aqui, fechar aqui e aqui. Vamos lá? Fechar nosso sombrinho. Então, a gente vai só colocar aqui. Olha, gente. Perdão aqui, gente. Ó, nosso sombrinho. Lembrando, gente. Se ficar algum excesso, alguma coisa assim, vocês cortam, né? Tempo, não. É porque, como a peça é pronta, acontece isso, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Olha, gente. Terminei. Fica assim. Agora, a gente leva no nosso zigue-zague ou na nossa overloque. Bom, gente. Eu overloquei. Deixei. Dei uma passadinha. Vou deixar minha pecinha reservada pra gente começar a trabalhar na golinha, tá? Então, o que a gente vai fazer na golinha? Vamos colocar direito com direito. Olha. Direitinho com direitinho. E aqui, a gente fecha aqui todinho, tá? Aqui, até chegar aqui. Vamos lá? Aí, gente. Eu coloco os sete centímetros, a gente tira bastante na costura. Pra não ter problema dele, porque não fica arredondadinho, olha. Depois, a gente corta o excesso. Ó. E a gente vai fazer isso nas duas pecinhas. Olha, a gente passei nas duas pecinhas. Aqui, a gente dá nossos piques, olha. Corta o excesso. Depois, a gente vai dar os piques, principalmente porque é arredondado, tá? Então, vai ficar assim. A gente depois desvira. Olha, gente. Você dá os piques, pelo menos, aqui todinho, tá? E a gente desvira e leva o ferro, tá? Pra ficar bem bonitinho e arredondadinho assim. Ok? Vou levar o ferro e depois eu mostro pra vocês. Bom, gente. Fui lá, passei, tá? Aqui, se em casa ficar assim, um pouquinho aqui maior do que o outro, vocês aparam, tá? Pra você não ter problema na hora de pregar. Ok? Aqui, gente, vai... Eu vou marcar o meio aqui. Olha. Marquei o meio. Dá um piquezinho bem pequenininho, tá? Pra gente começar a montar ela. Um piquezinho bem pequenininho, bem fofo. Olha, gente. Aqui, você vai colocar uma das pecinhas. E a gente vai passar a costurinha ao redor. Deixa eu virar pra cá. Fica mais fácil pra mostrar pra vocês. Eu não vou sobrepor uma em cima da outra. Eu vou colocar uma aqui e a outra aqui. Bem pertinho, olha aqui, ó. Bem pertinho uma da outra. Juntinho, aliás. Então, o que que eu fiz? Coloquei a pecinha juntinho. Olha, gente. Então, eu coloquei aqui. Olha, novamente, pra quem não pegou. Fiz o pique. Vem aqui. Olha, juntinho aqui as duas. Tá? Bem bonitinho. Bem fofinho. E coloco o alfinete. Tá? Vou colocar o alfinete aqui. Pra gente começar a passar a costura. Tá? Olha, gente. Então, coloquei meu alfinete aqui. E vamos começar a passar a costurinha aqui, ó. Bem em cima, lá atrás dele. Vamos lá? Vou começar a dar aqui. Pra já ficar mais fácil. Olha. O alfinete soltou aqui, mas já dá pra colocar. E a gente passa tranquilo por causa do pique. Olha aqui, gente. A importância do pique. Tá? Segurei. Você olha se tá certinho embaixo, tá? Até chegar lá do outro lado. Ó. Tô bem segurando e fazendo o arredondadinho certinho. Depois a gente coloca o excesso, ok? Vamos do outro lado. Olha, gente. Então, a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Minha alinha soltou aqui. A gente vai fazendo aqui, ó. Certinho. Passando a costura. A gente tá lá acrando a costurinha, tá? Ó. E o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai dar nossos piques aqui, gente. Ó. Cortar o excesso e dar nosso piques. Bom, gente. Dei os piques. Fui lá. Cortei um viés de 3,5 cm. A largura total da sua golinha, tá? Olha aqui. Você mede sua golinha aqui. E corta o tamanho que você for trabalhar. Como que eu vou fazer? Olha. Dei meu pique. Não esquece, gente. Relembro. Porque senão, depois, na hora que você rebater com ferro, o trabalho não fica legal, tá? Olha. Aqui você dobra um pouquinho pra dentro, tá? E aqui a gente vai passar ele todo ao redor, gente. Até chegar ao final. Do lado direito pro lado esquerdo. Então, o que que eu fiz? Fui lá. Cortei uma tira de viés. Se você tiver pronta, melhor ainda, tá? Mas eu gosto sempre de usar do mesmo tecido. 3,5, tá? E aqui, a gente vai passar nossa costurinha aqui, tá? Onde eu vinquei com ferro. Lembrando que eu vinquei com ferro aqui e aqui, tá? Vamos lá? Então, a gente vai seguindo. Seguindo a costurinha. Onde você passou com ferro, né, gente? Ó. Olha. Vamos passando, desligar ozinho. Tá? Seguindo o arredondado. Ó. Ó. Ó, gente. Quando eu faço isso no arredondado, se você vai virando até assim, assim, ó. Tá? Até chegar ao final. Olha, gente. Aqui você olha se essa dobrinha aqui da parte de trás tá certinho. Olha aqui, ó. Dobra ela pra dentro certinho. E passa em cima dela. Piesa. Aqui você dobra pra dentro. Do mesmo jeitinho. Ó. Olha, gente. Fica assim, tá? Olha aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Eu dei piques aqui, mano. Tem que dar de novo? Tem. Que vocês vão dar o piques bem com calma, tá? Pra gente rebater, ok? Bom, gente. Aqui, olha. Aqui a gente vai dobrar ele aqui, ok? Vamos dobrar ele todinho pra dentro. E a gente vai passar nossa costurinha aqui, tá? Então, a gente vai abrir a pecinha todinha. Se você quiser levar o ferro, pode levar, tá? Olha, vou dobrar aqui. E vamos colocando o nosso alfinetinho, tá? Se você quiser levar o ferro, você pode dar vontade. Olha, eu coloco o alfinetinho até chegar do outro lado. Olha, gente. Coloquei o alfinetinho. Olha aqui. Aqui a gente vem passando... Perdão, deixa eu dobrar aqui pra ver se é melhor. Vocês vêm passando a costurinha todinha, lacrando o viés, tá? Vamos lá? Vocês dobram as pontinhas tudo pra dentro. Fica um acabamento bem bonitinho. Olha. Aqui é o que trabalha delicadinho. A gente vai ver se é segurando. E por cima. Ó. Vai segurando, tirando os seus alfinetes. E arredondando sua peça. Ok? Aqui você põe sua gola pra fora, tá? Se não pega ele. Aí não tem, né, gente? Até fica bem bonita. Ó. Aqui vai passando. Até chegar ao final. Tirando o alfinete. Olha, gente. Vamos passando. Até chegar ao final. Ok? Olha, gente. Cheguei ao final. Fica assim, tá? Olha, agora a gente leva ao ferro pra dar um acertado. Bom, gente. Olha como ficou, tá? A gente vai deixar ele reservado. Ok? Pra gente começar a trabalhar na manguinha. O que é que eu vou fazer com a manguinha, Malu? Fui lá, overloquei. Malu, não tem overlock. Você vai dobrar aqui uma vez, duas vezes, tá? Se você quiser ela maior um pouquinho, você esporta ela maior, tá? Vamos lá? Então, a gente vai passar a barrinha aqui na nossa manguinha. Vamos que vamos. A gente vai fazer isso nas duas, tá, gente? Olha, gente. Terminei. Olha, fica assim. Já passei. Se você quiser levar o ferro, ok, tá? Olha, gente. Aqui, vou dobrar minha manguinha, tá? E aqui eu vou começar a pregar ela aqui, ó. Nessa direção do rosa, tá? Nesse início aqui. O que é que você vai fazer? Você vai colocar ela aqui e marcar o finalzinho aqui. Olha aqui, gente, ó. Ela é pregada assim, ó. Só um minutinho. Deixa eu desligar aqui pra vocês entenderem melhor. Dobrei ela. Aqui eu vou começar a pregar ela aqui, ó. Olha aqui, gente. No finalzinho desse decote aqui, do rosa, tá? Fiz isso. Vocês vêm aqui e dão um pique. Por quê, Malu? Porque aqui a gente vai começar a franzir ela. Não franzidinho de nada. Olha aqui, ó. Do mesmo jeito. Opa! Olha, pra quem não pegou. Olha, vou começar a pregar ela aqui. Porque ela é uma manguinha falsa. E vamos dar um pique. Pra gente medir o tamanho que a gente vai franzir. Pici, botei minha máquina no ponto grande. E vamos franzir. Do pique até o outro pique, tá, gente? Olha. Já sai até quase franzidinho. Fica assim, gente, ó. Tá? Bom, gente. A gente vai começar a pregar ela, então. Tá aqui. Franzir ela, tá? Então, a gente coloca. Encaixa. Olha aqui, gente, ó. A beiradinha dela aqui. Ok? Coloca o punetinho. E aqui no meio também, tá? Coloca o punetinho pra não dar errado. E agora, a gente começa a passar a costurinha, já, pegando essa beirada aqui, tá, gente? É uma manguinha um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. Olha, você olha se tá pegando o lado certinho. Tira os alfinetes. E vamos até chegar ao final. Ok? Vamos fazer do outro lado a mesma coisinha, gente. Olha. Vamos medir certinho, tá? Olha. Vamos colocar a pontinha. Olha aqui, gente. Essa pontinha aqui. E... Coloca o punete. Pra dar certinho, tá? E até chegar ao final. Essa não tem um tanto. Olha. E a gente passa a costurinha. Aqui, tá? Vamos lá. Do mesmo jeitinho da outra, gente. Olha, gente. Terminei. Agora, a gente passa o nosso zigue-zague, o nosso overlock aqui, tá? Que eu já mostro pra vocês. Olha, gente. Fui lá. Overloquei. Malu, não tem overlock como eu faço. Não preocupa, gente. Você passa o seu zigue-zague aqui, na manguinha comum, tá? E você vem aqui, bem pequenininho, e dá as dobrinhas certinhas, tá? E vem costurando o acabamento aqui certinho, tá? Então, vou explicar aí pra você que não tem overlock. Olha, aqui a gente vai dobrar aqui, tá? E a gente ir dando, fazendo a costura aqui. E aqui a gente vem pegando em cima do nosso zigue-zague ou do nosso overlock. Lembrando de colocar sua golinha pro lado de lá, senão pega ela, tá? E até dando acabamento ao final, ok? Então, o que que eu fiz? Dobrei, tá? Aqui. E vem passando a costura bem em cima do overlock, ou do seu zigue-zague, tá? Seguindo a costura. Palavra mais certa, né, gente? E vamos que vamos. Olha. Posiciona. E que você prende seu overlock ou seu zigue-zague também. Que já fica certinho. Olha, aqui, aqui, dobrei. E prontinho. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Olha, pra quem não pegou da primeira, aqui, ó. Dobrei aqui e vem com a costura seguindo em cima aqui, tá? Isso, né? Ó, isso vai segurando certinho até chegar ao final. Olha, gente, segurei o finalzinho aqui. Aqui. Tá certinho, olha. Ok? Bom, gente, aqui a gente vai fechar as laterais, tá? Olha, unir debaixo do bracinho. Olha, virei do lado avesso e vamos até embaixo. Segurei e vamos que vamos. Olha, do outro lado, a mesma coisa. Olha, unir embaixo do bracinho. E vamos até chegar ao final. Quem tá seguindo o vídeo aí comigo até agora, comenta aí, pra mim deixar um abraço. Olha. Olha, gente, fez isso. Agora a gente passa o nosso zigue-zague, o nosso overlock, tá? E eu já mostro pra vocês. Bom, gente, fui lá, eu verloquei, tá? A parte de baixo, a parte da lateral e aqui as perninhas. Aqui eu vou dar uma barrinha bem pequenininha, tá? Lembrando, se você não tem o overlock, você dá ela pequenininha assim, tá? E vamos que vamos. E a gente vai passar o nosso elastiquinho, gente. Aí vai ficar bem fofo. Então, a gente capricha aqui nessa área, tá? Vamos dar a barrinha, gente, dos dois lados, tá? Bom, gente, terminei. A gente vai passar o nosso elastiquinho, tá? Bom, gente, fica assim, tá? Aqui agora eu vou pegar meu elastiquinho fino, 20 centímetros, que eu vou usar mais ou menos, gente. Mas aí, conforme você queira, ele ficar maior, tá? Mais fofadinho ou menos fofadinho. Aqui eu vou medir um dedinho, um dedinho só, e a gente vai passar o nosso elastiquinho. Lembrando, gente, que olha aqui, ó, eu vou passar no elástico e vou esticar um pouquinho. Costurei, estiquei, costurei, estiquei, tá? Vamos, vamos? Olha. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Olha como é, gente, ó. Estica. Ó, e costurei. Ó, estica. E costurei. Olha como já fica bonito. Olha, lembrando que eu nem gastei o elástico todo, tá? Olha aqui como fica tão bonito. Bom, gente, olha aqui, sobrou o elástico de 20 centímetros, tá? Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Lembrando que você não estica demais, estica um pouquinho, tá? Se você quiser muito apertado, você pode esticar muito. Mas como aperta a perninha da criança, não fica legal, tá? Olha. Bem levinho. Até chegar ao final. Olha. Bem de levinho. E sobrou esse tanto aqui, ó. Tá? Só pra dar uma medida mais ou menos pra você. Olha, gente, aqui. Olha aqui. Você vai medir daqui até aqui. O meu tá dando 13. Vai pegar, cortar um pedaço com o tecido 13. 13 não, 14. A gente tem que tirar a costura por 10, tá? Medir aqui. Cortei a medida que eu achei aqui de 13. 10. A gente vai costurar aqui, tá? Fechar ele. Fechar nosso acabamento. Tá? Vamos fechar um lado e o outro. Olha, a gente fechou um lado e fechou o outro. Opa. Vai ficar... Deixa eu mostrar pra você direitinho. Vai ficar assim, tá? Vamos levar o ferro. Dá uma passadinha pra ficar mais fácil, tá? Pra gente trabalhar. Bom, gente. Fui lá, passei. Olha aqui como fica mais bonitinho. Sentadinho, como se diz. Os antigos, né? Que é nóis. Olha aqui. Vou pegar... Vou costurar ele daqui da pontinha. Até chegar ao final, tá? Vamos lá? Então, o que que eu fiz? Só passei. E aqui a gente vai pregar e depois arrebater a costura, tá? Então, a gente coloca direito com direito. Ok? Lembrando que deixe seu comentário. Comenta aí se tá junto comigo, gente. Olha aqui. Olha aí, gente. Você vem até chegar ao final, gente. Olha. Fica assim, tá? A gente vai fazer do outro lado a mesma coisa, que depois a gente leva no overlock. Ok? Olha, gente. Vamos fazer desse lado a mesma coisinha. Pregar daqui até chegar aqui. Ok? Então, não tem nada. Só peguei minha lapelinha. E vamos pregar. Vamos lá? Então, vamos que vamos. Você vai pregando. E olhando direitinho pra você tá certinho, tá? Vai encaixando até chegar na outra ponta. Prontinha. Pontinha, viu, gente? Prontinha. Olha. Aqui agora a gente passa o nosso zigue-zague bem bonito. Ok? Bom, gente. Olha como fica, tá? E aqui a gente só rebate uma costurinha em cima. Olha. Só passa a costurinha aqui. Só pra ficar mais bonitinho. Ok? Vamos lá? Vou só passar uma costurinha. Um pêssepontinho, hein, gente? Tá em cima. Desse lado e do outro lado. Olha, gente. Terminei o outro lado, a mesma coisa. Olha. Passa uma costurinha aqui. E vamos que vamos. Só pra segurar seu... Onde você vai colocar sua botãoção. Tá? Aqui, terminei. Olha. Fica assim, ok? Olha, gente. Aqui depois você pode pregar seu tic-tac ou pregar botões mesmo, tá? Eu coloquei só o finetinho aqui. Lembrando que nem dá pra ver. Olha como fica. Ok? A abertura de baixo da perna. Ok? E agora a gente vai pregar o fitinho aqui. Olha, gente. Preguei o botões atrás. Olha que coisinha mais fofa, gente. Que delicadeza. Aqui, vou usar 42 centímetros de fita. Essa fita, acho que tem 2,5 de largura, gente. Eu não me lembro, tá? Dobrei ela aqui. A gente fazia um laço bem bonitinho. A gente prega ela aqui, tá? Tivei e prendi aqui, olha. Com a agulha mesmo. E aqui vocês marcam o meio. E dá um pontinho também. E aqui a gente arremata, tá? Vocês dá duas voltas. Pode? Dei duas voltas. Vocês podem dar um pontinho. Aqui, pra gente ajeitar o lacinho. E pregar, tá? Eu vou pregar o meu aqui, ó. Do ladinho, ok? Aí eu vou finalizar com uma pérolazinha. Ó. Tá? Olha, gente. Pregando. Coloquei uma pérola bem fofa. E vamos dando um pontinho pequenininho, tá? Olha, gente, como ficou. Lembrando, pessoal. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Curte, compartilha. Me ajuda divulgando nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.